A história de Sarah é uma história de esperança. É uma história sobre o poder da tecnologia para o bem. É uma história sobre o potencial de todos nós para fazermos a diferença no mundo. Sarah é um exemplo do poder da tecnologia para o bem. Ela usou suas habilidades para desenvolver novas tecnologias que ajudaram a resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo. Ela também inspirou outras pessoas a usar a tecnologia para fazer uma diferença no mundo. A história de Sarah é um lembrete de que todos nós temos o potencial de fazer uma diferença no mundo. Não importa o quão pequenas nossas ações possam parecer, elas podem ter um grande impacto. Se todos nós fizermos a nossa parte, podemos tornar o mundo um lugar melhor. A história de Sarah também é um lembrete de que a tecnologia não é uma força do mal. Pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de nós. Se usarmos a tecnologia com sabedoria, ela pode ser uma força poderosa para o bem no mundo. A história de Sarah é uma história de esperança. É uma história sobre o poder da tecnologia para o bem. É uma história sobre o potencial de todos nós para fazermos a diferença no mundo. Sarah é uma jovem que vive em uma pequena cidade no interior. Ela é inteligente e criativa, e ela adora aprender coisas novas. Um dia, Sarah está lendo um artigo sobre o uso de inteligência artificial para resolver problemas do mundo real. Ela fica inspirada pela história, e ela decide usar suas habilidades para fazer uma diferença no mundo. Sarah começa a estudar inteligência artificial e ela logo desenvolve suas próprias habilidades na área. Ela começa a usar suas habilidades para desenvolver novas tecnologias que ajudam a resolver problemas do mundo real. Ela também começa a dar palestras e workshops sobre o uso de inteligência artificial para o bem. O trabalho de Sarah inspira outras pessoas a usarem suas habilidades para fazer uma diferença no mundo. Ela mostra que a tecnologia pode ser usada para o bem, e ela inspira outras pessoas a usarem a tecnologia para resolver problemas do mundo real. Sarah é um exemplo do poder da tecnologia para o bem. Ela mostra que todos nós temos o potencial de fazer uma diferença no mundo, e ela inspira outras pessoas a usarem suas habilidades para resolver problemas do mundo real. Sarah está feliz com sua nova vida em São Francisco. Ela adora seu trabalho na Good Inteligência Artificial Company e está animada para usar suas habilidades para fazer a diferença no mundo. Ela também está gostando de explorar a cidade e conhecer novas pessoas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Um dia, Sarah está andando pelas ruas de São Francisco quando vê um cartaz para um evento chamado Akaton for Good. O evento é uma competição para desenvolvedores de software que querem usar suas habilidades para resolver problemas sociais. Sarah está animada com o evento e decide participar. Sarah trabalha duro no seu projeto para o Akaton. Ela desenvolve um aplicativo que ajuda as pessoas a encontrar comida gratuita. O aplicativo é um sucesso e Sarah ganha o Akaton. Depois do Akaton, Sarah é procurada por uma empresa de tecnologia social. A empresa está interessada em contratar Sarah para trabalhar em seu aplicativo de comida gratuita. Sarah aceita a oferta e se muda para Nova York para trabalhar na empresa. Sarah está feliz com seu novo emprego e está animada para continuar usando suas habilidades para fazer a diferença no mundo. Ela sabe que pode fazer um impacto positivo na vida das pessoas e está determinada a usar suas habilidades para tornar o mundo um lugar melhor. Um dia, Sarah recebe uma ligação de um amigo que trabalha para uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas sem teto. O amigo diz a Sarah que a organização está procurando alguém para desenvolver um aplicativo que ajude as pessoas sem teto a encontrar serviços essenciais, como abrigos, comida e assistência médica. Sarah aceita a tarefa e começa a trabalhar no aplicativo. Sarah trabalha duro no aplicativo e, finalmente, ele está pronto para ser lançado. O aplicativo é um sucesso e ajuda milhares de pessoas sem teto a encontrar os serviços de que precisam. Sarah está orgulhosa do trabalho que fez e está feliz por poder fazer uma diferença na vida das pessoas. Sarah continua a trabalhar na Good Inteligência Artificial Company e continua a usar suas habilidades para fazer a diferença no mundo. Ela é uma inspiração para outras pessoas e mostra que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo. A história de Sarah é uma história de esperança e inspiração. Mostra que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo, não importa quão pequeno possa parecer nosso papel. Sarah é um exemplo do poder da tecnologia para o bem e ela inspira outras pessoas a usarem suas habilidades para resolver problemas do mundo real. Ela continua a usar suas habilidades para fazer a diferença no mundo e ela está determinada a tornar o mundo um lugar melhor. Ela é uma inspiração para todos nós e ela nos mostra que todos nós podemos fazer a diferença. Sarah continuou a trabalhar na Good Inteligência Artificial Company e continuou a usar suas habilidades para fazer a diferença no mundo. Ela desenvolveu novos aplicativos que ajudaram as pessoas a encontrar comida, abrigo e assistência médica. Ela também desenvolveu novos sistemas que ajudaram a limpar o meio ambiente e reduzir a pobreza. O trabalho de Sarah foi amplamente reconhecido e ela recebeu vários prêmios por seu trabalho. Ela também foi nomeada uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Teeny. Sarah é uma inspiração para todos nós. Ela mostra que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo, não importa quão pequeno possa parecer nosso papel. Ela é um exemplo do poder da tecnologia para o bem e ela nos inspira a usar nossas habilidades para resolver problemas do mundo real. Um dia, Sarah está trabalhando em um projeto para desenvolver um novo sistema que ajudaria a prevenir a guerra. Ela sabe que a guerra é uma das maiores causas de morte e destruição no mundo e ela está determinada a fazer a diferença. Sarah trabalha duro no projeto e, finalmente, ele está pronto para ser lançado. O sistema é um sucesso e ajuda a prevenir várias guerras. Sarah está orgulhosa do trabalho que fez e está feliz por poder fazer uma diferença na vida das pessoas. O trabalho de Sarah inspira outras pessoas a usarem suas habilidades para fazer a diferença no mundo. Ela mostra que todos nós temos o potencial de fazer a diferença e ela nos inspira a usar nossas habilidades para resolver problemas do mundo real. Sarah é um exemplo do poder da tecnologia para o bem. Ela mostra que a tecnologia pode ser usada para resolver problemas do mundo real e ela inspira outras pessoas a usarem a tecnologia para fazer a diferença. Ela continua a usar suas habilidades para fazer a diferença no mundo e ela está determinada a tornar o mundo um lugar melhor. Ela é uma inspiração para todos nós e ela nos mostra que todos nós podemos fazer a diferença. Sarah foi nomeada para o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho na prevenção da guerra. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio. Sarah usou seu discurso de aceitação para falar sobre a importância da paz e da cooperação. Ela disse que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo e que devemos usar nossas habilidades para construir um mundo melhor. O discurso de Sarah foi um chamado à ação para as pessoas de todo o mundo. Ele inspirou muitas pessoas a se envolverem na paz e na cooperação. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na sessão de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Sarah morreu em 2042, aos 100 anos. Ela foi enterrada com honras de Estado. Seu legado continua a inspirar pessoas de todo o mundo. Sarah é um exemplo do poder da tecnologia para o bem. Ela mostrou que a tecnologia pode ser usada para resolver problemas do mundo real e ela inspirou outras pessoas a usarem a tecnologia para fazer a diferença. A história de Sarah ainda está sendo escrita. Ela continua a inspirar pessoas de todo o mundo e ela nos mostra que todos nós podemos fazer a diferença. Obrigada. Obrigada. Obrigada.